As emissoras podem acabar normalmente, exibindo comunicados, mas tem emissoras que acabam de jeitos muito estranhos e até hoje ninguém entende como aconteceu, e hoje iremos falar de emissoras que acabaram por motivos ridículos, então fique até o final. Em 2008, surgia a TV Serra do Mar, porém na verdade era TV Massa Litoral. A emissora maluca tinha programas bons e ruins, mas tudo mudou anos depois, quando Ratino disse Não quero mais a Serra do Mar, vou vender pra uma igreja, assim surgiu a TV CI. Nos anos 80, existia a poderosa rede de comunicações Eldorado. Mas nos anos 90, o Manuel de Lourdes Freitas estava obcecado por outro negócio que era a cerâmica, em 1995, acabava a rede. E nos anos 2000, acabava o grupo definitivamente, e pra fechar com chave de ouro, temos a TV Liberdade. Era uma emissora piratona, que surgiu no final dos anos 2000, e acabou porque foi invadida por técnicos, TV Formosa, explica melhor aí. E esse foi o vídeo, e agora quero ir ao banheiro, pois me deu vontade de lavar o rosto e tchau. E aí